Essa primeira parte eu vou fazer utilizando o Primer Clean e tinta marrom. O Primer Clean, ele é da marca Alteza, o que eu utilizo. E eu vou misturar os dois. E eu vou aplicar em toda a minha jarra elétrica. Tanto na tampinha, vocês notem que eu já separei a tampinha, pra pintar separado, e só vou colocar ela novamente no final. E o resto nós vamos cobrir tudinho com a tinta misturada no Primer. E depois de aplicar a primeira demão, eu vou esperar secar um pouquinho, e vou aplicar a segunda demão com uma esponjinha. Pra que fique bem coberto, tanto o inox, quanto o plástico azul. E vamos deixar secar mais ou menos umas 24 horas. Como esse material é inox, se a gente não deixar secar bem, depois pode descascar todo o nosso trabalho. E não é isso que a gente quer. E depois que a gente iniciar o nosso trabalho, vocês vão ver que é muito bom trabalhar com essas jarras. A minha jarrinha já secou, notem como ficou. Vai ficar um trabalho bem resistente. Como eu vou colocar flores aí dentro, a água não vai estragar o meu trabalho. Agora eu vou utilizar o verniz craquelê da Alteza. Eu vou utilizar um pincel já hidratado. Pincel hidratado é umedecido e retirado todo o excesso d'água. Não é um pincel molhado. E agora eu vou aplicar em toda a parte do inox. Não vou aplicar o verniz na parte plástica. E uma dica, você poderá até secar o verniz depois com um secador de cabelo. Mas o que pode acontecer? Você passar um pouco do ponto e o verniz secar demais. E ele tem que ficar mordente. Que a gente toca o dedo, mas não fica totalmente colado. Então, deixa ir secando aos pouquinhos. Você vai lá, encosta o dedo, vê se ele já está ficando mordente. E aí você consegue iniciar a próxima etapa. É muito, muito fácil da gente perder o ponto do verniz secando com o secador quando a gente não tem experiência. E o bom é utilizar um pincel bem macio, como esse que eu estou usando. Agora, notem, ó. O meu já está mordente. Eu vou utilizar tinta PVA branca. E uma tinta azul. Vocês notem que a minha mistura vai ser bem mais clara do que o fundo da minha jarra. Eu vou misturar bem. Vou colocar mais um pouquinho de tinta branca, porque eu achei que vai ficar ainda escuro o meu tom de azul. Vou colocar uns pinguinhos d'água, porque a tinta para o craquelê, ela tem que ser bem aguadinha. Então, agora eu achei o ponto ideal para a minha tinta. Vou utilizar o pincel macio. E vou dando pinceladas, colocando a tinta. Não pintando, espichando elas. Notem que eu estou colocando tinta no trabalho. Não estou puxando e espalhando a tinta. Estou fazendo uma pincelada para um lado e a outra para o outro. Mas, se você quiser colocar a tinta toda no mesmo sentido, pode fazer. Vai ficar outro efeito no craquelê. O resultado do craquelê vai sempre ser conforme você colocou a tinta nele. E, na verdade, o craquelê nada mais é do que a gente quebrar a tinta. Então, o verniz faz esse trabalho. E assim eu vou aplicar em toda a parte que é de inox da minha jarra. Se você quiser aproveitar o suporte de baixo, dá para cortar o fio, pintar e você aproveitar o suporte também. Porém, essa minha o suporte foi fora. Ela estava muito tempo guardada e eu não sei aonde foi parar o suporte de baixo. Agora, eu vou secar o meu trabalho com o secador de cabelo. E notem que já está quebrando a minha tinta do craquelê. É muito bom de trabalhar com essa técnica e fica um resultado muito bonito. Lembrando, você que chegou novo aqui no canal e não está inscrito ainda, não se esqueça de se inscrever, acionar o sininho, para que possa receber os próximos vídeos do canal. E para conhecer as playlists da arteira, tem trabalho com telha, reciclagem, tem trabalhos com massa de biscuit, com a cabaça ou porongo, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. Tem muitos trabalhos e variados, várias técnicas para você aprender. Então, procure as playlists que você vai achar muita coisa legal. E notem que já está ficando bem craquelado o nosso trabalho. Agora, já está seco. Nós vamos colocar a tampinha. É só forçar um pouquinho que ela vai encaixar. E já está assim o nosso trabalho. Agora, eu vou utilizar a tinta laranja, PVA. E nós vamos começar a fazer um envelhecimento no nosso trabalho. Não precisa muita tinta. Notem que eu tirei um pouquinho. E vou trabalhar com o meu batedor umedecido. E vou aplicando nas voltas da tampa. Vou colocando no cabo também. Eu quero que fique um trabalho bem rústico. Vamos aplicando também na parte de baixo. E assim a gente vai sujando o nosso trabalho com a tinta laranja. Vai dar um efeito muito bonito em cima dessa tinta marrom. Vamos colocando um pouquinho na borda do bico. E agora, nós vamos trabalhar com a tinta PVA verde jade. E vamos também fazendo a mesma coisa no trabalho. Vamos aplicando com batidas. Depois, eu vou pegar um tecido e vou limpar essa tinta. Que eu quero o efeito que a gente... Olha e que pareça que ficou um zinabre no nosso trabalho. Então, essa limpeza com o pano, ela é essencial para ficar um trabalho bonito. E a gente vai aplicando e vai limpando com o paninho. Então, vamos aplicar agora com o pincel aqui no ladinho. E vamos sempre limpando o trabalho. É muito, muito, muito fácil de fazer essa técnica. E fica uma aparência realmente envelhecida. Vamos aplicar um pouquinho do verde no biquinho. Vamos sujando o nosso trabalho. E agora, nós vamos trabalhar com o lenço para decopagem. Eu peguei essa estampa com passarinhos e com flores. Vou recortar ela toda. Tirar as duas películas. E agora, nós vamos aplicar no nosso trabalho. Eu vou utilizar cola branca diluída em água. E vou aplicar direto a cola no papel. Se você não tem muita segurança para trabalhar com essa técnica, desta forma que eu estou trabalhando, você passe a cola primeiro no trabalho. Depois, aplique o papel. Pegue o saquinho plástico. E tire todas as bolhas de ar. Mas eu vou facilitar o trabalho aplicando desta forma. E lembrando que desta forma que eu estou aplicando, tem que ser com o pincel bem macio. E cuidando muito para não deixar enrugar o nosso trabalho. O nosso trabalho já ficou assim. Uma dica, se você não tem o lenço para decopagem em casa, tem um papel de presente bonito, também dá para fazer da mesma forma. Agora, eu vou clarear um pouquinho o trabalho com umas batidinhas de tinta branca. Para trazer um pouco mais de luz em volta do papel de decopagem. E com a tinta ouro, PVA ouro, agora eu vou trazer brilho para o meu trabalho. E vou aplicando em torno da tampa, do cabo. Desta forma, eu vou sujando o meu trabalho com a tinta ouro. Vou passando em torno da decopagem também. Espalhando bem, espalhando bem, esfumaçando bem em volta da decopagem. Conta para mim, se você fizer um trabalho de reciclagem com jarras, o que você colocaria dentro? Eu já vi pessoas que fizeram e colocaram talheres, colher de pau, essas coisas assim na cozinha. E algumas nem utilizaram a tampa, tiraram a tampa para ter mais facilidade de acomodar as coisas dentro. Na minha, eu vou colocar flor. E uma dica, como eu não vou furar esse trabalho, então, eu vou colocar uma camada de pedrinhas lá no fundo, uma camada de areia para fazer uma drenagem, e depois, eu vou colocar a terra e plantar a minha flor. E com muito cuidado, eu vou regar para que ela não tenha excesso d'água. Porque lá embaixo, na drenagem das pedrinhas, vai ter um acúmulo d'água. Então, eu vou ter que estar sempre controlando para que lá esteja seco. E isso eu faço com um palitinho. Eu enfio até o final, até o fundo, e vejo se ele vai sair molhado. Se vai sair molhado, eu não rego a minha planta. Então, é uma dica para você utilizar como vaso e não perder as flores dentro. Ou você pode utilizar como decoração e um objeto de mais utilidade lá dentro da própria cozinha. Vai ficar muito bonito também. Agora, eu estou colocando a tinta ouro em volta do cabo. E cuidando para que pegue um pouquinho também na tinta azul. E agora, nosso trabalho já está assim. Eu vou dar uma demão de verniz em toda a minha peça, para que ela tenha uma boa resistência. E eu estou utilizando verniz acrílico fosco. Vou aplicar em toda a peça, deixar secar. E aí, a minha peça vai estar prontinha para a gente utilizar. E fica muito, muito bonito na decoração. Eu espero que você tenha gostado desse trabalho. De zero a dez, dá uma nota para esse trabalho. Isso é muito importante para que a gente traga outros trabalhos. E saiba se você está gostando ou não daquele trabalho que eu estou fazendo. E uma dica, se você for colocar esse trabalho num local que possa chover, ou ficar pegando sol, umidade, passe o verniz geral. Essa minha mesmo indo-flores não vai pegar nem sol, nem a chuva. Então, eu consigo utilizar esse verniz. E se você me acompanhou até aqui, eu convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar um comentário. E convido você a esperar o próximo vídeo.